Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Odeio a dor de couto. O que eu mais gosto de uma pessoa é a humildade, a sinceridade, a honestidade. E o rabinho também, vá. Eu defino-me como uma mulher inteligente, guerreira e autêntica. Eu decido entrar no último a sair, para ser a última a sair. Os meus amigos apoiam-me todos. Estou lindo! O meu maior defeito, eu acho que é ter paciência a mais. Minha qualidade é ter um coração de manteiga. Comparto do corpo que eu mais gosto e que menos gosto. Bem, depois de mãe, pá, já não dá para dizer que são as maminhas. Se bem que ainda está quase tudo no sítio. Não, mas são os olhos. Os olhos dizem tudo. O que menos gosto? Talvez o pé. Não peçam-me para descalçar. E não cheiro à chulepe. Para ganhar, eu sou capaz de ir até aos estádios à luz. Pinto da Costa! Olá! Até os comemos! Aí digo ao Pinto! Tá, despira é que não. O que é que me faria desistir? Absolutamente nada. Eu sou autêntica. Não me importo com aquilo que os outros pensam ou dizem. Isso já é uma vitória. Por que é que eu vou ter mais saudades de tudo? Pode ser que eu consiga levar tudo numa mala gigante lá para dentro. Para me irritarem é preciso muito. Eu sou uma pessoa muito pacífica. Vai, vai! Para lá! Muito controlada. Anda lá! Vai, vai, vai! Por que está? O que é que eu vou levar para a casa? Olha, nem eu sei ainda porque ainda não fiz as malas. O que é que dizem os meus olhos? Agora é essa. Dragão com chama, mas sem fumo.